Bissotto Pega aqui, tira foto, pô, não dá pra chegar aí perto, pô Como é que cê tá? Beleza, meu Porra, meu Tá muito carinho, muita porra Eu tô cansado, caralho Com essa altura? Com essa altura também vai se te cansar Que legal que você tá aí Como é que tá? Que legal, caralho, velho Tira foto Tira foto Vamos, 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 tira aí Eu tiro foto de todo mundo, vai lá, vai Caraca, velho Tá louco, mano Próximo Vai lá, tira lá Tira com o japonês Vai ficar me gritando aí que eu tenho que ir embora Vai viajar, hein É longe É longe A gente vai de trem Não, a gente vai de trem Pô, valeu, valeu Valeu, branco, torcida aí, valeu Tira pra mim Bom, a gente vai acima demais Vamos, 2x0 Caraca, tá lá, né? Pois Feliz Feliz No tira Não Não задando E aí